Música 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 E aí galera, tudo bem? Beleza aqui quem fala? Felipe Seja bem vindo a mais um vídeo Dessa vez eu vou ensinar a vocês como instalar O Forge com O Optifine na versão 1.6.4 Minecraft E o Optifine C4 Ok? Então, beleza A primeira coisa vai clicar aqui No Watchport É de esperar lá que tem tempinho Vai aparecer aquela pagininha Vamos aparecer lá Pronto Apareceu Então é só clicar aqui em instalar o cliente Opa Ah tá, é que Antes de qualquer coisa Você já tem que ter instalado A versão 1.6.4 aqui É só você pegar O seu profil Que tem seu link O default Que usa Slashversal Então vou ver aqui Quando eu carregar tudo aqui Pronto galera, eu já baixei lá O Minecraft 6.4 Pra pirata galera Tô avisando que é a mesma coisa Ok? Então, só um aviso aí Então, vamos agora abrir isso de vez O Minecraft Forge Quando abrir Volta T, clica aqui em OK Vamos esperar Prontinho Beleza Agora vocês vão lá Com o seu Launcher Galera Galera, pra instalar o Forge Você tem que ir lá Onde fica o seu .minecraft Se você for pra pirata Você vai ir onde tem a sua pasta com seus arquivos Clica aqui em Play Tá Vou botar seus arquivos Versos Uns saves lá Quando você quis colocar Ou até mesmo .minecraft Você cria lá e coloca lá Você vai clicar em Play Clica em Play aqui Ele vai baixar uns arquivinhos também Umas pastas Eu vou mostrar aqui pra vocês Ok Passa aqui Vai passar aquela pasta mod Aquelas coisas lá Então depois que terminar tudo isso aqui também Já volta E foi rápido Rápido Agora você vai esperar um tempinho aqui Pra abrir o jogo Aí seu Minecraft Forge Vai estar instalado Pronto Tá ai os Minecraft Forge Mods aqui Tudo certinho De game Ok Agora vocês vão lá na AppData Vão Em Em Cadê? Cadê? Versus Cadê Versus Vão aqui em .6.4 Esse aqui que o Forge Fez Ok Vão aqui em Em Abrir com em .rar Vai ter aberto Pode deixar esse aqui de lado Pode minimizar Vocês vão aqui nesse Java Vocês vão clicar aqui em Abrir com em .rar também Vocês vão deletar Vocês vão deletar A pasta meta-inf Deletar a pasta optifind Pode dar um control a Control Aqui também no Forge Você também deleta o meta-inf Tá E agora vocês passam daqui Deses arquivinhos Pra cá Ok Depois é isso Pode fechar tudo Só vai precisar mais disso Pode jogar fora Vamos abrir o Minecraft Vamos abrir o Minecraft Hmmmm Abrir, abrir, abrir Mas não tá aqui no perfil Forge lá A gente profila É V aqui JVM arguments Eu vou Pegar um código aqui Que eu deixo Tá na internet Aí já volto Ok Vocês vão colar um código aqui Eu volto Ok galera Meu vídeo aqui anterior Deixa eu pegar o código Esse daqui Também vai estar na descrição Vou dar o control c E aqui Dá o control v Lembrando Que você vai voltar aqui Em certificates Agora vou dar um zoom Dessa vez E vai eliminar esse tracinho Por que galera Esse tracinho Tá vendo aqui Que não tem esse tracinho Esse hífen Aqui no certificates Com esse sinal de igual E ele adiciona esse hífen Esse hífen Quando a gente cola É um bug Eu não sei Própria internet Senão vocês apagam ele E dá um save profile Pode dar um play aqui Não sei por que tá dando Play offline Aí vai abrir Normalmente o Minecraft Funcionando Quando abrir Não é tudo Já volto Pronto galera Vocês podem ver Ok Tá aqui instalado Mods Optifine É tudinho Vocês podem ver aqui Tá nas configurações Aqui ó Tá aqui FPS Tudo Ok galera É só lembrando uma coisa Se aquele código não funciona Então lembrem também De um tracinho aí Ok Então Obrigado por assistir o vídeo Por favor Deixem aquele like Deixem aquele Favorito Inscreva-se no canal Para obter mais Novidades E Obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Falou